e olha só pessoal o quanto de processos consumido 29 processos e olha o uso da CPU 0 a 1 a 2 por cento de processo é em dos paus e break tô clicando aqui agora e veja aí é é um Intel Celeron 2 gigas em dois núcleos rapaziada 1.89 GHz é um 3x é um x3000 né xr3000 positivo estilo positivo estilo o rapaziada já estou aqui testando em uma máquina virtual né a gente vai iniciar aqui o gerenciador de tarefa e consta a mesma coisa aqui eu vou puxar para cá para vocês verem consta a mesma coisa os processos bem baixo 29 e o consumo de CPU 0 e vamos conferir também espaço em disco no painel de no painel de controle não gente errei aqui painel de controle vou aproveitar já mostrar todas as atualizações depois a gente vai ver os passos em disco tá tem todas as atualizações de 2000 2022 tá rapaziada e todas as atualizações é um sistema que não é bugado você vê que eu gostei muito desse sistema galera rodou melhor no meu notebook tá e você observa que os ícones as fontes é muito bonita né muito bonito mesmo né vamos lá ver aqui galera o aqui que a gente tava procurando mesmo a espaço em disco né tá consumindo quanto em disco né é importante a gente dar essa é fazer essa análise olha tá 13 gigas e no máximo aí a 34 de HD né a gente tá fazendo aqui uma simulação de 34 13 tá 13 o que vem essa essa esse tema aqui muito bonito tá se não tiver agradável seus olhos você pode tá mudando né devido assim as fontes é um pouco como né dark né você dark você vem aqui e muda tá rapaziada pode vir aqui e muda o tema vai ficar tudo claro mas de verdade mesmo eu gostei muito desse tema não tem uma tá muito bacana né e muito que ele mesmo assim sabe olha como tá bonito os temas permanece ó tá vendo que ele que é muito da boa hora e vocês viram aí atualização tudo certinho tá consumo e é isso galera depois fica com mais imagem aí né no meu notebook mostrar para vocês como é que é internamente eu mostrei para vocês externamente o notebook naquele notebook tenho 10 anos então fica quase com a imagem aí do notebook super recomendo para vocês para vocês essa isso aqui rodou bem melhor no meu notebook aqui da positivo estilo e é isso galera vou fazer uma gravação dentro dele e daqui alguns instantes veja aí bom rapaz bom rapaziada vamos conferir aqui agora os processos nessa máquina aqui rapaziada aqui realmente estamos tá vamos verificar aqui em mostrar gerenciador aqui ó pessoal os processos nesse momento que estou gravando 35 processos tá a cpu subiu porque estou gravando certo e você observa aqui tá bem eu atualizei aqui driver está bem importante vocês atualizar os drivers e também você adquirir a licença aí viu rapaziada vou mostrar para vocês qual licença estou falando para você para não ter problemas aqui tá no canal deixa eu só digitar aqui o comando correto o comando aqui para vocês ver a máquina é um então acelero mesmo que eu acelero do vídeo no início do vídeo 1.5 giga res 2 giga de ram utilizável tá rapaziada esse é o sistema que tá sendo 64 bit beleza então eu agradeço a vocês eu agradeço o carinho da audiência me despeço de vocês com esse vídeo e como eu falei consiga aí também né eu posso deixar um vídeo aí para vocês né porque é muito limitado a essa questão aí da licença na gente não pode ficar divulgando aqui na plataforma aqui ó indo está tá com a sua licença aqui com só isso aí você tem que adquirir a parte aí beleza mas é muito fácil tá tá rapaziada vocês adquirir a parte é tranquilo tá e curto bastante assim dizer que eu gostei muito dele beleza e comenta aí com o índice que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal eu até pensei em trazer e compartilhar com vocês o vídeo XP tá então aí tá muito bonito beleza como vocês estão vendo e é isso é isso galera tamo junto grande abraço e valeu